Música Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem vindos ao canal Leo Maroto Play Gente, eu peço desculpa o som de fundo, mas a informação tem que ser passada E eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar Porque tem várias informações, informações importantes E algumas projeções que foram feitas, tá certo? E quero também a sua opinião para a situação que irá acontecer Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários Que a gente vai responder assim que possível, tá certo? Ontem, eu trouxe um vídeo mostrando a proposta do Senado para o governo, tá certo? O Senado queria mais duas parcelas no valor A primeira de R$ 600,00 na prorrogação E a segunda parcela no valor de R$ 300,00 Essa proposta já tinha sido levada para o presidente Então o presidente teria que analisar e dar uma resposta Se fosse confirmado, continuaria a prorrogação com R$ 600,00 e R$ 300,00 Ontem, ele deu uma declaração dizendo o seguinte Que vai acontecer a prorrogação E que ele ainda vai analisar para decidir o valor E sexta-feira, até sexta-feira, ele daria uma resposta Então duas coisas a gente sabe agora Com essa declaração do presidente Primeira Vai ter a prorrogação E segunda Vai ser um valor reduzido Pelas palavras dele, será um valor reduzido Porque não tem como a união É prorrogar até o final do ano Ou enquanto as parcelas Sejam Sejam De R$ 600,00 Então Isso a gente já sabe Que vai ser um valor reduzido E outra coisa que a gente observa também É o seguinte É Que vai ser fatiado esses valores Então aquele valor Que foi dado pelo Senado Pode ser que não aconteça Pode ser que fique em mais parcelas Por quê? Porque ontem também Ele declarou o seguinte Que o Senado Que é uma parcela De R$ 600,00 E outras parcelas De R$ 300,00 Tá certo? Então Se ele quer outras parcelas De R$ 300,00 Não vai ser apenas Uma prorrogação Com dois meses E sim Uma prorrogação De quatro meses Então Ele disse Que a solução Para tudo isso É chegar em um meio termo Por quê? Porque ele disse Que o Senado Quer uma de R$ 600,00 E as outras de R$ 300,00 Paulo Guedes Não quer dar mais Do que R$ 200,00 Isso já foi comprovado Que eles fizeram um estudo Então Bolsonaro disse o seguinte Vamos entrar Em um meio termo Para que nem o país E nem os seus beneficiários Que estão recebendo Auxílio emergencial Sofram com essa redução Então Ele está querendo fazer Um degrauzinho Vocês lembram Que na primeira prorrogação Ele queria fazer um degrau? Era R$ 500,00 R$ 400,00 E R$ 300,00 Que na primeira prorrogação Eles queriam Três parcelas E no fim Acabou Duas de R$ 600,00 Então ele quer fazer Essa mesma projeção Com valor entre R$ 250,00 E R$ 300,00 Tá certo? Nem vai ser Menos Como Paulo Guedes quer E também não vai ser Muito Como quer O Congresso Nacional Em si Então gente O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que aguardar O presidente Decidir O valor das parcelas E ver Como vai ficar a situação Quantas parcelas são Qual o valor E o que irá acontecer Após a decisão Do presidente Então Pela decisão Do presidente Até o momento Vai ser a prorrogação Até dezembro Pelo que a gente pode Perceber Nas palavras dele Com valor Reduzido Não vai ser um valor De R$ 600,00 Então O que a gente deve fazer É quem quiser Debater Debata Mas O certo É esperar a decisão Claro Que a gente pode fazer Algumas projeções Isso é até saudável Até mesmo Pra gente ver O que pensa um congresso E o que pensa O governo Mas o essencial Pra gente não ficar Tão preso A esse auxílio E Ficar se Questionando Ficar Se remoendo O certo Que eu digo pra vocês É vamos aguardar Até amanhã Hoje é quinta Hoje é dia 20 Amanhã ele disse Que ia dar a decisão E depois dessa decisão Eu vou trazer pra vocês Como vai ser Seus pagamentos Atuais E como vai ser As projeções Feitas pra quem Recebe até duas cotas Tá certo Então Mais informações Eu trago pra vocês Quero pedir pra você Compartilhar esse vídeo Deixar o seu joinha E se inscrever no canal Se você Não for inscrito Tá certo Mais informações Eu trago pra vocês Até a próxima Tchau